Olá, muito boa noite, está no ar o Rede TV News. Boa noite pra você. Um sábado de protestos no país por causa do assassinato do congolês Moise no Rio de Janeiro. Os manifestantes pedem punição aos responsáveis pelo crime e o fim do racismo no Brasil. O conjunto de quiosques onde o crime aconteceu agora vai ganhar uma nova cara. A concessionária responsável pela administração dos dois espaços informou que eles serão reformados e se transformarão numa espécie de memorial. A empresa fabricante do chá emagrecedor que pode ter causado morte de enfermeira está com o CNPJ irregular, segundo a Anvisa. Nós vamos falar sobre os riscos do consumo desses produtos sem orientação médica. Vila Velha, no Espírito Santo, é a primeira cidade do Brasil a testar a tecnologia 5G voltada para a gestão pública. Nessa escola da rede municipal de ensino de Vila Velha, a nova tecnologia já é utilizada. Após equipamentos 5G serem instalados no colégio, a identificação facial ficou ainda mais precisa. Mesmo que a pessoa esteja no portão da escola e com máscara, será possível acessar internamente os dados dela. A intenção nossa é a gente aumentar a conectividade em todos os serviços ofertados para a população de Vila Velha, como reconhecimento facial, como também a segurança pública, que vai ter a oportunidade dos rádios internos sem interferência, sem ninguém captar essas informações nossas, como também o vídeo monitoramento na cidade de Vila Velha, já o referenciar todos os veículos, veículos de segurança, ambulâncias. Por meio do core, esse servidor de 5G, que é o cérebro do sistema, os sinais são transmitidos de forma mais rápida, potencializando o atendimento e serviços na área de educação, saúde e segurança pública. Uma startup capixaba desenvolveu um aplicativo para identificar os déficits dos alunos. Tudo isso usando a tecnologia 5G. O mapeamento individual de cada aluno, que um professor somente dentro de uma sala de aula não consegue fazer, ao mesmo tempo, para todos os alunos. É muito difícil. E com o sistema, com o auxílio da tecnologia, ele consegue ter, vamos dizer assim, um relatório muito mais complexo e conseguir ajudar cada aluno, porque esse relatório já vai mostrar o direcionamento que ele tem que seguir. Se o aluno tem uma deficiência em matemática, se ele tem uma deficiência em português, em biologia e até outras áreas da educação. A expectativa da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, é de que até o mês de julho, o 5G seja implementado em outras capitais pelo Brasil. Vamos agora aos números da Covid no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 22.666.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 3.174.000 estão em acompanhamento. E o Brasil registrou 631.000 mortes por causa do vírus. E olha, o Ministério da Saúde registrou cinco casos já da subvariante BA.2 da Ômicron aqui no Brasil. Essa cepa foi registrada inicialmente na Austrália, África do Sul e Canadá também, mas acabou explodindo mesmo na Dinamarca nas últimas semanas. A gente vai falar ao vivo agora com a Joyce Maferrosoli, nossa repórter, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Joyce. Boa noite, Érica, Mauro, boa noite a todos. Olha, dois casos da linhagem BA.2 da Ômicron foram notificados no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina e dois em São Paulo. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, As amostras foram verificadas em Sorocaba, no interior, e em Guarulhos, na grande São Paulo. Ainda de acordo com a pasta, os casos são leves e os pacientes não têm registro de viagem. Para especialistas, a subvariante mostra um comportamento esperado do vírus que sofre contínuas mutações. Já aconteceu com outras variantes e deve continuar ocorrendo com a Ômicron. Segundo o Ministério da Saúde, não há evidências de que a nova linhagem seja mais letal ou mais resistente às vacinas. Por falar em vacinas, São Paulo realizou hoje uma ação especial para ampliar a imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Mais de 5 mil postos de vacinação foram abertos em todo o Estado e 187 mil crianças foram vacinadas. Até agora, 1 milhão 907 mil foram imunizadas, o que representa 47% desse público. A meta do Estado é imunizar 100% das crianças com a primeira dose até o dia 10 de fevereiro. Lembrando que em São Paulo, 2 milhões e 300 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose ou a de reforço. Joyce Maffesoli para o RedeTV News. E em Belo Horizonte também teve mutirão para vacinar crianças contra a Covid-19 hoje. Esse é o segundo final de semana de mutirão. A tentativa é acelerar a vacinação das crianças acima de 6 anos em contagem. Hoje, a campanha teve ajuda dos super-heróis da Liga da Vacina. E muitas famílias aproveitaram o sábado de sol e o posto volante que foi montado neste parque para imunizar os pequenos. Pelo balanço da Secretaria de Saúde, 400 foram imunizados. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura não estava abrindo postos de imunização aos finais de semana. Mas com a baixa adesão à vacina infantil, alguns locais voltaram a funcionar neste sábado. O imunizante da Pfizer foi aplicado em crianças com comorbidades de 8 e 7 anos. E também teve repescagem para a faixa etária entre 9 e 11 anos. Segundo o balanço, na capital, pouco mais da metade, 53% do público-alvo, se vacinou. Das 90 mil crianças que já foram convocadas, 48 mil estão imunizadas. Olha só, a empresa fabricante do chá emagrecedor que pode ter causado a morte de uma enfermeira está com o CNPJ irregular desde 2015. Edmara Abreu tinha 42 anos. Ela foi internada no dia 18 de janeiro com inflamação no fígado. Tudo começou com um enjoo, uma dor abdominal. No dia 15 de janeiro, ela começou a reclamar dessas dores. Passou o fim de semana indisposta, desconfiou que pudesse ser uma possível virose. Mas era uma hepatite fulminante, a forma mais grave da doença que leva à falência do órgão. Edmara foi submetida a um transplante de fígado no dia 30 de janeiro e morreu na última quinta-feira. Durante a internação, os médicos pediram para os familiares informações sobre o uso de substâncias que pudessem contribuir, influenciar na gravidade do quadro de saúde. Nos pertences de Edmara, eles descobriram que a enfermeira fazia uso de cápsulas de chá emagrecedor. Segundo a família, o chá 50 ervas emagrecedor tinha o rótulo de uma empresa que tem o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, suspenso desde 2015. Só que o frasco é comercializado pela internet. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a venda está proibida desde 2020. A Anvisa explica que o produto não pode ser considerado alimento ou suplemento alimentar por ter ingredientes não autorizados para uso em alimento. Hilton usou remédios e depois chás para emagrecer e sem consultar um especialista. A experiência não foi nada boa. Quando eu não tomo ele, eu tenho fortes dores abdominais. Quando eu tomo, já começou a minha respiração a ficar um pouco ofegante, minha boca seca. O meu colesterol já não controla mais com os chás verdes, que no início controlava. Hoje eu tenho colesterol desordenado, em média de 350. Esta médica explica, obesidade se trata principalmente com dieta e atividade física. Os remédios não resolvem o problema sozinhos. Ela chama a atenção para o risco da automedicação com cápsulas e ervas que parecem não ter contraindicação. Aqueles medicamentos que a gente acha inocentes, os ditos naturais, eles também passam por esse processo de metabolização e eles também podem ser hepatotóxicos. Então, os chás, os medicamentos ditos naturais, eles não são tão inocentes na questão de metabolismo. É muito importante procurar sempre ajuda e orientação médica, o segmento, a supervisão médica. Eu tenho muito amor próprio, tenho muito amor à minha saúde e chegou a hora de eu cuidar da minha saúde com acompanhamento médico, não se automedicando. Então, fica um alerta, na verdade, para o uso desses medicamentos, se automedicar, comprar coisas na internet que você não sabe exatamente o que tem dentro desse frasco. Exato, e a gente tentou até contato com a empresa responsável pelo produto, mas não tivemos resposta. Uma quadrilha assaltou uma loja de shopping no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O alvo era uma joalheria. Os homens entraram armados no local, renderam os funcionários e conseguiram levar objetos de valor. Ninguém ficou ferido. Essa vendedora trabalhava no momento do crime. Desesperador, de verdade. Porque eu só vi o pessoal correndo e pedindo para baixar as lojas. A gente abandonou a nossa área lá. E começou a vir rocã, em choque. Dois assaltantes foram presos em flagrante. A polícia também conseguiu recuperar alguns objetos roubados que estavam em uma mochila. Outros integrantes da quadrilha fugiram com mercadorias. Eles seguem foragidos. O shopping informou que retomou as atividades de maneira gradual durante a tarde e colabora com as investigações. Imigrantes, integrantes de movimentos negros e de várias entidades protestaram nesse sábado em diversas partes do país, pedindo justiça pela morte do jovem Moise. O congolês foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro há 12 dias. O dia de sol na Barra da Tijuca não foi só de praia. De frente para o mar, o protesto contra um crime cruel. Centenas de pessoas se reuniram no quiosque onde Moise Cabangambé foi agredido até a morte por três homens que já estão presos. Agora são as faixas, os cartazes e as pichações que identificam o lugar. Não consigo imaginar no século XXI uma coisa dessa ainda acontecer. A gente fica envergonhado, completamente envergonhado. A família do imigrante que veio do Congo participou do ato que pediu a pena e justiça. Grupos de imigrantes de vários países também marcaram presença. E para os povos de origem africana, a música e a dança também são formas de protesto. O que nós pedimos é um apoio à sociedade, que nos unimos para que nada seja impune. Só buscamos a justiça. Porque ninguém tem o direito de tirar uma vida, independentemente do erro que for. O tio de Moise demonstrou a tristeza assim. Ele até agora não consegue acreditar no que aconteceu. Meu sentimento é de dor, de tristeza, de muita angústia. A gente está aqui, mas quando a gente volta para casa, a gente sente na pele que o menino não está mais entre a gente. A morte do jovem chocou a todos da comunidade congolesa, que como a família de Moise, fugiram da guerra para encontrar aqui no Brasil melhores oportunidades de vida. A gente fugiu para ser matado lá. A gente chegou aqui para ser matado para um brasileiro. Para um brasileiro, um grupo de brasileiros. Para a gente é muito absurdo. O quiosque onde Moise foi morto e o que fica ao lado, onde trabalhava um dos acusados pelo crime, há cerca de 15 dias se tornaram palco de protestos e pedidos de justiça. A concessionária, responsável pela administração dos dois espaços, informou que eles serão reformados e se transformarão numa espécie de memorial, uma homenagem ao congolês e à cultura africana. Um projeto já foi feito. Nos quiosques que servirão comidas típicas da África, será colocado um painel com a foto de Moise. E a concessão será dada à família do jovem. Além do Rio, imigrantes africanos se uniram em São Paulo. O protesto no Vão do Masp, na Avenida Paulista, reuniu centenas de pessoas que pediam por justiça para o jovem congolês. Também houve manifestação na capital mineira. 37 grupos de várias entidades foram às ruas do centro de Belo Horizonte. E hoje teve a primeira rodada da Liga Brasileira de Free Fire, evento novo aqui da Rede TV. A equipe God estreou com dobradinha e lidera a classificação geral. O Free Fire junta 18 equipes de 4 jogadores em um campo de batalha para se enfrentarem com diferentes tipos de armas e equipamentos militares. A última equipe sobrevivente vence a competição. A cada dia de disputa, uma rodada será contabilizada. Seis partidas, chamadas de quedas, são realizadas por rodada. Neste sábado, cada queda teve um tipo de emoção diferente. A primeira teve muito confronto. A equipe God foi a única a chegar completa no último círculo de segurança que diminui de tamanho no mapa conforme o tempo passa. Com a vantagem numérica, primeiro lugar garantido. A God voltou a vencer na terceira queda já no mapa Bermuda. Os deuses confrontaram o Vasco em uma disputa de 4 contra 4. E mais uma vez, o buiá com o grito de vitória foi da God. A última queda do dia foi dominada pela B4, atual campeã da Liga Brasileira de Free Fire. Ao final do dia, liderança da God na tabela com 78 pontos. Logo atrás, ficaram Nitrox e B4. E amanhã tem mais Free Fire na tela da Rede TV, à uma da tarde. Rede TV News, fica por aqui. Agora tem operação de risco. Boa noite. Obrigado pela companhia. Tenha um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri